olá meninas e meninos tudo bem com vocês hoje vou gravar um vídeo de um vídeo da minha rotina da arte é muito legal espero vocês gostem deixa o like deixa o seu inscrito se inscreva no canal é espero que vocês gostem e se você quer assistir vamos lá eu vou começar eu já tomei banho já merendei eu vou começar já sei eu vou começar a fazer um vídeo de externo externo bem moderno bom morder não sei como fala direito não é isso mas é bem legal né e eu adoro e eu só sei que vocês vão adorar esse vídeo que eu vou ver eu vou começar a gravar eu não sei o que eu começo a gravar mas se poder eu vou eu vou começar a fazer bora comprar um bombom ali eu vou começar a ir ali com vocês eu vou comprar dois bombom de hortelã do lã que é o que eu mais adoro eu vou lá com vocês só para mostrar né e comprar alguma coisa que dê para vocês gostarem né ah mas se vocês vão eu vou fazer uma dica quando chegar sem mil lá que eu vou fazer a minha rotina da manhã indo para a escola tá bom vai ser bem legal até porque não demora muito não qualquer coisa assim qualquer coisa assim pois é qualquer coisa se não tiver a chave aí outra chave eu já vai subir esses dias eu vou mandar por ele a chave tá bom aí tu vai ajeitando tu vai ajeitando aí ajeitando e aí tu fica tu passa tu pode passar pra lá e não se preocupa não que que vou fazer um negócio bom com o senhor viu tá bom tá bom tá bom fácil fácil aí você vai ajeitando aí você limpa tudinho vai ajeitando dessa vez que você faz aí você anota pra mim tá bom você anota o tudinho que você gastou que a gente vai descontar tá bom agora eu vou jogando tudo tá bom é é pois é hum vamos pra onde minha filha deu o mesmo de montar obrigado viu me deu o mesmo de montar obrigado tá sim 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 é é aí tu vai fazer o seguinte esse mês agora esse mês agora tu pode envolver no outro mês o outro mês aí eu vou tu vai mandar pra mim eu vou descontar uma parte aí eu vou descontando uma parte entendeu gente o meu avô ele tá conversando então eu não vou poder comprar agora mas vamos gravar outros outras coisas né eu vou começar gravando pra vocês um vídeo bem legal esse aqui tipo de coisa que eu gravo pra vocês tive uma ideia eu vou gravar vou gravar por aqui dentro ó tá gravando esse vídeo bom gente foi esse vídeo da minha rotina da tarde espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo tchau